Olá, humano! Neste vídeo, o professor da USP, Reinaldo Daniel, vai estar explicando pra gente o que é neurobiofísica. Então, vocês vieram me perguntar aqui o que é neurobiofísica. Como é que eu enxergo o que é neurobiofísica? A neurociência, em geral, é uma ciência, uma área do conhecimento humano, que progrediu muito de umas décadas pra cá. Principalmente quando ela deixou de ser uma ciência muito ligada só à biologia e à medicina e passou a ser uma ciência mais multidisciplinar, envolvendo engenharia, envolvendo física, envolvendo matemática, envolvendo agora uma parte computacional muito grande também. Então, a neurobiofísica, o que seria? Seria a gente tentar aplicar métodos de modelagem e de simulação de sistemas. da física, que já era conhecido da física, pra tentar entender como funcionam os circuitos neurais. Seria essa a ideia da neurobiofísica. O que a gente gostaria da neurociência no futuro? Que a gente conseguisse descobrir qual que é o nosso grau, o que a gente tá procurando? A gente tá procurando entender o seguinte, a gente quer entender como que o cérebro funciona, o que é a consciência, como que nós, a partir de sinais elétricos, geramos o nosso comportamento, reagimos, temos emoções e tudo mais. Agora, o que a gente percebe cada vez mais é que a gente tá muito longe disso, né? Quer dizer, nós estamos estudando numa área de fronteira, né? Entre o que a gente conhece e o que a gente não conhece. E a neurociência, em particular, nós estamos num ponto em que mesmo os circuitos mais simples que existem, né? A gente ainda não consegue explicar de uma maneira, como é que eu poderia dizer, de uma maneira formal, como que eles funcionam. Então, por exemplo, o nosso grupo trabalha com um circuito que faz a mastigação do alimento dentro do estômago dos crustáceos. É um circuito muito simples, que tem de 20 a 30 neurônios, sempre são os mesmos neurônios, eles são identificados, eles já foram identificados desde a década de 70. E a gente sabe todas as conexões que existem. E o que acontece é o seguinte, ele produz um ritmo periódico e simples de mastigação, que parece como se fosse um oscilador harmônico biológico, e a gente não consegue explicar como esse ritmo aparece a partir das propriedades dos neurônios isolados. Porque os neurônios isolados, quando a gente analisa eles, eles se comportam de maneira aleatória, de maneira que a gente pode falar até que seria um caos. Você tem sensibilidade às condições iniciais, um monte de coisas que não seriam necessárias para você produzir um ritmo periódico. Então, o ritmo periódico é uma propriedade emergente de um sisteminha simples de 15 neurônios, que a gente não conseguiu explicar ainda. Então, agora você imagina passar isso para um sistema como o sistema nervoso humano, que tem perto de 100 bilhões de neurônios, em que a consciência, o pensamento, o sentimento, são propriedades emergentes desse sistema. Então, esse é o grande desafio que eu vejo na neurociência. E o que a neurodia física faz é isso. Tentar usar as técnicas da física, da matemática e da computação para tentar simular esses sistemas, modelar e tentar entender, usando teorias de sistemas complexos e tudo mais, como é que a gente sai dessas propriedades intrínsecas dos indivíduos dos neurônios e com as conexões e consegue chegar na propriedade emergente. E ver se a gente consegue extrapolar isso para sistemas mais complexos, como sistemas nervosos de animais e assim por diante. E, por outro lado, quer dizer, que a gente está no Instituto de Física, é difícil fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que fazer, do mesmo jeito que como a neurociência é uma coisa multidisciplinar, a gente também tem que ser multidisciplinar. Então, eu preciso manter os animais saudáveis, física e psicologicamente. Então, a gente tem que entender da biologia do bicho, o que é onde ele gosta de ficar, a gente tem que manter ele de uma maneira adequada para que ele fique saudável. Tem que pensar em toda a ética de lidar com esses animais para que eles não sofram durante os experimentos. Tem que pensar em que experimentos que a gente vai fazer. A gente tem que entender de química um pouquinho, porque a gente precisa fazer as preparações e as drogas que a gente vai usar para interagir com esse sistema. A gente precisa entender de eletrônica, porque a gente quer fazer uma interface entre esses neurônios e um computador em tempo real. A gente precisa entender de computação, porque a gente tem que fazer o programa no computador que vai interagir e analisar esses dados. E, por fim, a gente tem que entender um pouquinho de teoria, tanto de física quanto de biologia, porque a gente precisa tentar modelar isso e colocar de uma maneira em que a gente consiga extrair alguma informação útil desses experimentos que a gente faz. Agora eu vou deixar a Andressa apresentar o professor Reinaldo, porque atualmente ele é o orientador dela. A Andressa, para quem não conhece, participa de um quadro aqui do canal, O Cerebrando. E o link desse quadro vai estar aparecendo aqui em cima. Olá, humano! Então, o professor Reinaldo fez graduação em física na USP. Além disso, ele fez doutorado direto em física também na USP. E, para quem não sabe, o doutorado direto é quando você não precisa passar pelo mestrado. Ele também fez dois pós-doutorados. Um nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em San Diego, e outro na USP. Nos dois pós-docs, ele trabalhou com caos e física estatística em sistemas biológicos. E, por fim, ele obteve a livre docência no Instituto de Física da USP. Atualmente, sua pesquisa é voltada à neurociência, mais especificamente a peixes elétricos e ciris. E ele faz parte do grupo de neurobiofísica da USP, no Instituto de Física de São Carlos. E, se você quiser saber mais, o currículo dele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou, deixe seu like. E se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. E que a neurociência esteja com você.